Música 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 Não precisa ir assim não, vá assim não Música 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 A barreira de corais ali que você quer é tampo aí, né? Agora eu vou passar por ela agora. Aí você vê, é pertinho, pertinho, ó, o topo já tá andando na mancha, legal. Olá, Ed, você tá gostando da Ed? Ai, meu pai de céu. Oi, meu pai. 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 Tchau, tchau.